Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo e hoje... Dead by Daylight, que é um jogo aí de sobrevivência, onde a gente tem que sobreviver de um assassino. E cara, eu achei o jogo bem interessante. O pessoal que estava jogando o jogo falou para mim que o jogo é muito, muito bom mesmo. Vamos lá, loadout. Só que eu vou experimentar uma coisa diferente. Notei que o pessoal estava trazendo muito de sobreviventes. Eu quero ser o assassino, eu quero ver qual é que é do assassino, eu quero ver a movimentação, como é que funciona. Lembrando que para você ser o assassino, você tem que ser o host da partida. Então vamos criar um lobby e ver se alguém entra. Para o jogo, trazer o primeiro gameplay aí, né? Olha lá, o sobrevivente nosso aqui já. Olha lá, temos que esperar por mais quatro vítimas. Vamos ver se vai entrar algumas vítimas aí. Aqui, lembrando aqui, olha, onde está o waiting for more vítimas, né? No caso, espere por mais quatro vítimas. Então temos que esperar aqui. Cara, graficamente falando do jogo, o jogo está me surpreendendo, está bonito o gráfico dele e tal. Curti pra caramba. E vamos ver qual é que é desse assassino, velho. Eu estou querendo trazer o assassino, mano. Galera, já achei algumas vítimas aqui depois de muito tempo. Você pode ver, a galera, tudo level alto, cara. Vamos lá. Já dei um pronto aqui. Vamos ver o que que pega, cara. Vamos ver se eu consigo matar meio mundo aqui. Olha lá, todo mundo está se aprontando. 44 segundos. Deixa eu ver aqui, galera. A hora que começar a partida, eu volto, fica mais fácil, né? A Meg Thomas ainda não está pronto. Agora sim, agora nós vamos começar a partida, cara. Galera, começamos aqui. Vamos ver o que que acontece. Eu posso pôr armadilhas. E vamos ver o que acontece. Primeira pessoa, velho. E eu não posso deixar com que eles armem o gerador, cara. Cadê? Caraca, velho. O bagulho é tenso, mano. Agora eu só... O primeiro bate. Aqui tem uma armadilha. Ah, tá. Deixa eu colocar uma armadilha aqui. Caraca, velho. Eu vou pegar todo mundo, tio. Eles estão estourando lá, velho. Como é que eu faço para dar a volta aqui, cara? Olha lá, eu vi um cara correndo ali. Eu vi um ratinho correndo. Lá, 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 lá. Estou te vendo. Lá, 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 lá. Estou te vendo. Aí, doidão. Vai morrer, doidão. Opa. Foge não. Foge não. Vai, mano. Passa aí, tio. Está ferido. Está ferido. Vai lá, mano. Explodiu o bagulho aqui. Cara, eu estou mais perdido que isso aí em tiroteio, irmão. Sou assassino mesmo, tio. Cara, eu sou ruim. Não sou assassino, não, cara. Sou ruim para caramba. Vamos pegar o mocinho aí. Vamos pegar, vamos pegar. Pula, mano. Você é muito lento, cara. Irmão, não é a minha vontade, não. Mas eu vou ter que matá-lo. Eu vou ter que matá-lo. Porque, tipo assim. Só não pula a janela, não, mano. É, tiozão. Com nóis na câmera mesmo. Fiquei perdido, cara. Cadê? Cê é louco, tio. Cara, os caras vão conseguir passar isso aqui de boa, mano. Eu sou muito... Caralho, velho. Caralho. Eu sou muito... Muito ruim, cara. Esses caras estão conseguindo armar tudo aqui, velho. Ali, ó. Preciso... Vai, mano. Não precisa ficar limpando a espada, dando de mal, cara. Já era, irmão. Já era. Vai, mano. Você é muito lerdo, cara. Já era, irmão. Já era, irmão. Perdeu. Vamos pegar você aqui. Eu vou levar você pra onde? Vamos levar você pra algum lugar pra matar você, tá ligado? Não, não vai fugir, não, tiozão. Pode se bater, velho. Não, é sério. Vai ser... Vai ser rapidão. Vamos pôr você aqui. Ah, mano. O cara escapou, velho. O cara escapou, irmão. Como é que o cara escava nem... Nem pra matar o cara os prestos, velho. O cara vai ficar dando voltinha aqui, enquanto os outros estão fazendo bagulho. Tá ligado? Ele vai dar uma volta, mano. Ele vai dar uma volta. O cara é esperto, velho. O cara joga o bagulho faz tempo, irmão. Aqui, ó. Não sei de porta aqui, tá ligado? Aqui, ó. O cara tá me chamando a atenção aqui, tá ligado? Vai, pega! Ah, mano. O cara tá de brincadeira comigo. Deixa esse cara pra lá, vai. O cara tá sangrando aqui, tá? Só que o problema, galera... Olha lá. Bicho, é muito lerdo, cara. Ele é muito lerdo, cara. Fim de exit, cara. Ah, mano. Caramba, velho. Os caras vão conseguir escapar porque eu sou ruim. Os caras vão conseguir escapar porque eu sou ruimzão, tá ligado? O cara só vai cair, mano. Ah, se foda esse cara aí. Vamos dar um rolê pro legal. Não, não quero mais esse cara, não. Caralho, velho. Ah, mano. Eles saíram, velho. Então tá bom, já que eles saíram. Caramba, velho. Os caras conseguiam sair, mano. Olha lá, velho. Olha lá. Desgraça e full defeat, cara. Não consegui fazer nada. Vamos dar um upgrade aqui, cara. Vamos lá, upgrade. Vamos dar um upgrade. O vídeo de hoje foi isso aí pra eu experimentar aí um pouco mais do jogo, né? Deixa eu ver aqui, subir pra algum level, alguma coisa. Não tem mais nada pra me acrescentar aqui. Deixa eu ver aqui o que dá pra acrescentar. Dá pra acrescentar. Só tem quantos pontos? Galera, eu nem sei como é que faz aqui. Vamos lá. Load out. Dá pra mudar alguma coisa aqui? Não dá pra mudar nada, galera. Vamos lá, galera. Vamos criar mais um lobby aí. Mas o próximo vai ser no próximo episódio. Valeu, metagamer, com mais um vídeo pra vocês. Vamos lá. Ai, gente. Obrigado.